O Senado deve votar hoje o projeto que limita a cobrança de ICMS, um imposto estadual sobre combustíveis. Nathalie Machado, bom dia pra você. O que muda com essa proposta, hein? Olá, Thiago. Bom dia, bom dia a todos. Olha só, a mudança é justamente no teto, na alíquota máxima do ICMS. Essa votação pode acontecer hoje e a previsão do relator, senador Fernando Bezerra, é que tudo isso seja resolvido ainda durante essa tarde. O que acontece é que até meio dia os senadores têm o prazo máximo para entregarem as emendas, 25 já forem entregues e também uma prévia desse relatório do senador, o relator Fernando Bezerra, já foi apresentada. E a intenção do parlamentar é justamente manter a mesma estrutura do texto que foi aprovada na Câmara, classificando, assim, os combustíveis, né, como bens essenciais, também telecomunicações, transporte público e também, desculpa aí, transporte público, chegando nessa alíquota máxima de 17%. Agora, como os estados vão deixar de ter uma arrecadação, a tentativa do governo é justamente fazer uma compensação, fazendo com que os estados tenham descontos nas dívidas com a União. Esse mesmo texto, Thiago, também prevê que o governo zere os impostos federais sobre a gasolina até o final do ano e também sobre o álcool até junho de 2027. Thiago. Tá certo, Natalinha. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho pra você aí.